E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje aí no BNG Drive nós vamos iniciar a nossa nova pista mortal. É isso aí. Muito mais difícil, muito mais complexa. Cara, essa pista é uma coisa sem noção. Olha lá pra cima a quantidade de coisas que tem pra fazer. É um absurdo. É muita coisa que tem pra fazer. Deixa eu botar na câmera livre aqui. Olha essa quantidade de coisas. E eu acho que tem até tirou o alvo, se não tô me enganando. Sei lá. Bom, não sei. Só sei que a coisa é punk. É bem difícil essa pista aqui. Tô com o Subaru feito pra Rally, tração 4x4. Ou não, sei lá. Deixa eu ver se a tração é 4x4, peraí. É. Tracionado nas 4x4, tá? Subaru tracionado nas 4x4. Tá originalzinho. Não mexi em nada nele. Nada que seja fora do jogo, né? Que eu peguei ele assim e ele já tava customizado assim mesmo, tá? Então, como é que vai acontecer? Como na outra a gente enfrentou muitas dificuldades e eu fiz algumas alterações no carro, cada parte que eu passar, eu vou poder fazer uma alteração no carro pra poder me ajudar na parte seguinte, tá? Então vai ser assim. Passei do nível 1, fui pro nível 2 ali, fui pra segunda parte. Posso alterar uma parte do carro. Posso ligar a suspensão, posso botar mais motor, mais freio, aumentar as rodas. Aí vai, né, do que for necessário. Beleza? Então, cada parte que eu passo, uma notificação nova eu posso botar no carro. Mais do que uma é proibido. Beleza? E se vocês estão gostando do canal, não se esqueçam. Deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificações e aí pra receber os vídeos novos. Sai de segunda a sábado, beleza? E compartilhem o vídeo aí com a galera e o pessoal de vocês. Isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver. Fechou? Bora lá? Vamos iniciar. Ah, e não esqueçam. Tô com o meu canal de lives lá na Twitch. Link tá na descrição. Vambora. Carro manual, automático. Porque, né, eu prefiro manter as duas mãos no volante. Tava complicado fazer com o carro manual. O que é isso? Já começou uma complicada situação aqui. Não. Não, vem com essa de querer capotar logo no início, tá louco? Perfeito. Passamos da primeira parte. A primeira parte foi muito tranquilo. Vou salvar. Salvo, beleza. Eu já poderia fazer uma modificação, mas eu vou guardar essa modificação pra fazer depois, caso necessário. Porque eu acho que ainda não vai ser. Eu pensei até em subir a suspensão, mas... Não, vou deixar como tá. Vamos pra parte 2 já. Se todas são curtinhas assim, eu não faço ideia, tá? Eu nem olhei a pista direito. Não sei que tipo de terreno esse aqui, hein. Nossa. Eu, com certeza, vou precisar subir a suspensão desse carro. E agora? Isso aqui tá parecendo umas costelas. Perfeito. Parte 2 completa. Salva de novo. Aê. Mais uma vez. Agora eu tenho duas modificações que eu posso fazer, tá? Então, vamos seguir carreira, porque foi rapidinho de novo. Vamos lá. Ah, acho que o bloqueio diferencial ajudaria agora. Uh-oh. Acho que ferrou. Vamos mais pra lateral aqui. Aê. Tá. Acho que de lado aqui vai melhor. Eita, o carro tá começando a apanhar. Tá, peraí, deixa eu olhar pra frente. Uh-oh. 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 Aê, beleza? Por enquanto, nada demais. Ainda bem. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos salvar de novo. Salvo. Carro inteiro de novo. Tá. Três modificações já posso fazer, tá? Lembrando que modificação de suspensão é uma modificação completa, tá? Então, se eu trocar a suspensão, eu posso erguer a suspensão, que é uma modificação só, porque faz parte do conjunto que eu colocar, beleza? Vamos lá. Ai, 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 ai. Toma hambúrguer, deixa eu passar. O que é tolê que é um hambúrguer, é isso mesmo? Minha roda não está virando? Ué? Caraca, vou ter que resetar Não esperava parar ali Cara, será que o queijo gruda na roda? É isso? Caracas, eu acho que o queijo gruda na roda Por isso que eu não consigo sair E essa foi novidade pra mim Ué, como é que o meu volante está torcido? Ah, tá Aí, 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 agora vacilei Não, agora vacilei legal Bora lá de novo Tá, tô chegando naquela parte ali do queijinho Vamos mais pro lado Pra poder passar, né? Aê Tá, era só ter ido mais pro lado daquela parte ali que eu passar Beleza Mais uma parte completa da pista Fechada de novo Salvo carro Vamos Pros Cachorro quente Deve ser Vamos lá Não sei o que me aguarda aí Não sei o que me aguarda aí, né? Eita Será que o troço é estreito? Tá, vamos mais de boa aqui, né? Se eu não preciso correr, eu não preciso correr Passando pelos cachorro quente Eita Mais uma partezinha tranquila aí Já perdi a quantas modificações, mas beleza Eu acho que são cinco modificações ao todo Depois eu vejo direitinho Agora eu não lembro Mas vamos lá Vamos pra próxima Aqui tá tranquilo, né? Como A gente sabe o nível um dessa pista mortal Depois vai passar pros outros níveis Aí começa a encrespar a situação Mas por enquanto tá tudo tranquilo O carro aqui tá de boa Não fiz nenhuma modificação nele Aê Beleza Salvo de novo E Bora Falando em cachorro quente Agora vai complicar Opa, opa, opa Se eu for aqui eu vou cair Se eu for aqui eu caio Sobe Ai, 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 ai Me lembrem de erguer a suspensão, tá? Preciso erguer a suspensão Isso vai ser uma modificação que eu vou ter que fazer certo Beleza Isso aí Mais uma parte concluída Vamos lá Vamos seguir Torradas Caraca, velho Opa, bati no microfone legal Desculpa aí, gente Ui Mexi aqui e dei no microfone sem querer Uma porrada doando nele Nossa senhora Ok Salva aí E beleza Lembrando, nós ainda estamos na parte 1 da pista mortal, tá? Estou naquelas partezinhas ali Realmente elas não foram difíceis Foram fáceis, tá? Seguiremos na continuação no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado desse Valeu e até a próxima! Até a próxima!